Aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no México Segue um resumo dos fatos e depois a oração milagrosa composta pelo Santo Papa João Paulo II O ano era 1531, quando a Santíssima Virgem Maria apareceu ao indígena na atual cidade do México Pedindo a construção de um templo, a fim de demonstrar e ofertar seu amor, compaixão, auxílio e proteção ao povo de Deus No começo, preocupado e cheio de angústia, Juan Diego tentou fugir dos cuidados desta mãe bendita Evitando passar pelos caminhos em que sabia onde poderia encontrá-la Pois Nossa Senhora já havia aparecido ao índio Juan Diego Mas Nossa Senhora intervém e diz Não temas, não estou eu aqui que sou tua mãe? E depois disse Meu querido filho, a quem amo ternamente Saiba que eu sou a Virgem Maria, Mãe do Deus verdadeiro É Ele quem dá e mantém a vida Criador de todas as coisas Senhor do céu e da terra Que está em todos os lugares Eu desejo um templo para ser erguido aqui Onde possa manifestar a compaixão que tenho pelos nativos E por todos que solicitarem meu auxílio Eu sou a sua mãe misericordiosa A mãe de todos os que vivem unidos nesta terra De todo o gênero humano De todos aqueles que me amam Daqueles que choram para mim Daqueles que têm confiança em mim Aqui ouvirei vosso pranto e vossas dores E remediarei e aliviarei vossos sofrimentos Vossas necessidades e vossos infortúnios No segundo encontro A Santíssima Virgem pediu a Juan Diego Que recolhesse no manto dele Rosas Para que as apresentasse ao Bispo do México Dom Juan de Zumahaga Como prova das aparições Pois o mesmo estava cético E duvidando do humilde Diego E o Bispo pediu flores raras Para aquele local e estação Mas o vidente encontrou um lindo jardim No lugar das aparições E ficou maravilhado Ele levou as belíssimas rosas em sua tilma Que era a roupa típica daquele povo indígena Naquela época E foi às pressas Sem deixar ninguém ver o que tinha Porque no caminho até o bispado Alguns indagavam O que ele trazia na sua tilma Como por exemplo O que você tem escondido aí Juan Diego O que você está levando em sua tilma Mas chegando ao bispado Os clérigos Já estavam sem paciência Com a história do Juan Diego Porque não acreditavam no índio Mas ele disse A um dos religiosos assessores do bispo Diga ao bispo Que eu trouxe a prova Que ele pediu A Virgem Santíssima Com o teor deste recado O bispo disse Deixe o índio entrar e vir até mim Quando o índio Juan Diego Adentrou a sala Desdobrou o manto Com as rosas belíssimas Rolando lentamente Caindo até o chão Diante do bispo E os demais presentes E na medida que iam caindo Estava ficando nítida Sobre a tilma De Juan Diego A imagem impressa De Nossa Senhora de Guadalupe Então Estupefato E se inclinando Diante desta divina comprovação O bispo passou a crer Nas aparições E mandou construir Uma grande igreja No local indicado Por Nossa Senhora O manto de Juan Diego Com a imagem De Nossa Senhora de Guadalupe Impressa Foi levado ao local Para ser venerado E está lá Desde então Intacto Observação importante Guadalupe Significa Perfeitíssima Virgem Na língua Asteca Anualmente O santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Recebe milhões De fiéis E a milagrosa Imagem Da Santíssima Virgem Maria Permanece Um fenômeno Inexplicável E uma fonte De graças E conversão Os peregrinos Aumentam A fé Os curiosos Espectadores Intrigados Os artistas Desconcertados E os cientistas Perplexos Diante de tantos Mistérios Inexplicáveis Que contém A Sagrada Tilma Com a imagem De Nossa Senhora De Guadalupe Informações Sobre o vidente De Nossa Senhora De Guadalupe Juan Diego Tinha 55 anos Na época Viveu por mais 17 anos Depois das aparições Durante este período Ele foi nomeado Guardião Oficial Do Manto E estava sempre pronto Para relatar E testemunhar De bom gosto As aparições Bem como responder A qualquer questão Morava em um pequeno Quarto anexo A igreja E foi para o céu Aos 74 anos De idade Em 1548 Juan foi beatificado Por São João Paulo II Durante sua visita Ao México No dia 6 de maio De 1990 E foi canonizado Durante outra visita Do Papa Ao México No dia 31 de julho De 2002 O Manto Milagroso O Manto Milagroso A Tilma De Juan Diego Em 1666 Isto é 135 anos Depois Da aparição Formou-se Uma comissão De pintores Para estudar O retrato milagroso No mesmo ano Uma junta científica Também A examinou E considerou A obra de Deus O único capaz De produzir Efeitos milagrosos Acima de todas As forças Da natureza Pois tinham Sinais Inexplicáveis Até hoje Nos olhos No manto Etc Artistas Confirmam Que a Tilma É um tecido Absolutamente impróprio Para aplicação De pintura E que duraria No máximo Os 20 anos Segundo eles O retrato Foi pintado Sem pinceladas Como um banho Utilizando quatro técnicas Diferentes Óleo Têmpera Aquarela E afresco A aplicação Dessas tintas Foi tão permanente Que em contraste Com os quadros Feitos pelo homem Que datam De 1531 A imagem Não exigiu Nenhuma restauração E permanece intacta Até hoje Uma maravilha Artística Um milagre Permanente Decretos E indulgências Dos 45 papas Que reinaram Desde o surgimento Da imagem milagrosa Na Tilma 25 emitiram Decretos A respeito dele O primeiro Foi do Papa Gregório XIII Em 1575 Indulgências Foram concedidas Por outros pontífices Entre os quais O Papa Bento XIV Que escreveu Tudo na imagem É milagroso Uma imagem Que emana De flores Escolhidas De um solo Completamente árido No qual Só arbustos Espinhosos Podem crescer Uma imagem Que não se deteriora De nenhuma forma Nem em seu supremo Encanto Nem em sua cor Cintilante Deus não fez Nada semelhante Para nenhuma Outra nação Três papas Ordenaram A coroação Da imagem E o Papa João Paulo II Visitou o México Em cinco ocasiões A primeira delas Em janeiro De 1979 Em cada uma Das visitas Rezou Diante da imagem De 450 anos De Nossa Senhora Agora mais Preste atenção E falamos Sobre o sinal Da Santíssima Trindade Agora Fique em silêncio E faça o sinal Da cruz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vamos rezar A oração Do Santo Papa João Paulo II Composto por ele A Nossa Senhora De Guadalupe Depois você pode Colocar suas intenções No espaço dos comentários Pois serão entregues Numa Santa Missa No Santuário Do Sagrado Coração De Jesus Rezemos Ó Virgem Imaculada Mãe do Verdadeiro Deus E Mãe da Igreja Vós que deste lugar Manifestais A vossa clemência E a vossa compaixão Por todos Os que imploram O vosso amparo Ouvi a oração Que com filial confiança Vos dirigimos E apresentai-a Ao vosso Filho Jesus Único Redentor Nosso Mãe de Misericórdia Mestra do sacrifício Escondido E silencioso A vós Que vindes Ao encontro De nós todos Pecadores Consagramos neste dia Todo o nosso ser E todo o nosso amor Consagramos-vos também A nossa vida Os nossos trabalhos As nossas alegrias As nossas doenças E os nossos sofrimentos Dai a paz A justiça E a prosperidade Aos nossos povos Já que tudo O que nós temos E o que somos O deixamos Ao vosso cuidado Mãe e Senhora Nossa Queremos ser totalmente Vossos E convosco Desejamos percorrer O caminho De uma fidelidade Plena A Jesus Cristo Na sua igreja Não nos deixeis Desprender Da vossa mão Amorosa Virgem de Guadalupe Mãe das Américas Pedimos-vos Por todos os bispos Afim de que eles Conduzam os fiéis Por veredas De intensa vida cristã De amor E humilde serviço A Deus E as almas Contemplai Essa seara imensa E intercedei Para que o Senhor Infunda Fome de santidade Em todo o povo De Deus E conceda Abundantes vocações De sacerdotes E religiosos Fortes na fé E zelosos Dispensadores Dos mistérios De Deus Concedei aos nossos Lares a graça De amarem E respeitarem A vida nascente Como o mesmo amor Com que vós Em vosso seio Concebestes A vida Do Filho de Deus Virgem Santa Maria Mãe do amor formoso Protegei As nossas famílias Para que elas Estejam sempre Muito unidas E abençoai A educação Dos nossos filhos Esperança nossa Olhai-nos Com compaixão Ensinai-nos A ir Continuamente Para Jesus E se cairmos Ajudai-nos A levantarmos E voltarmos Para ele Mediante a confissão Das nossas culpas E dos nossos pecados No sacramento da penitência Que traz sossego A alma Suplicamo-vos Que nos concedais Um amor muito grande A todos os santos Sacramentos Que são como marcas Que o vosso filho Nos deixou na terra Assim Nossa Mãe Santíssima Com a paz de Deus Na consciência Com os nossos corações Livres do mal E de ódio Poderemos levar A todos A alegria A paz Verdadeiras As quais Vem do vosso filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que com Deus Pai E com o Espírito Santo Vive e reina Pelos séculos Amém Nossa Mãe Santíssima Nossa Senhora de Guadalupe Intercedei por todas As nossas intenções Todos os nossos impossíveis E protegei-nos Com teu manto materno Neste tempo bíblico E profético De tribulações Espirituais E temporais Amém Inscreva-se neste canal Deixe seu like Comente Ative as notificações E compartilhe mais este Importante vídeo Abraços Paz e bem Sigamos unidos Inscreva-se Ative as notificações Obrigado.